Hoje é o dia em que a seleção brasileira entra em campo pela primeira vez na Copa do Mundo do Catar. Parte das empresas vão ter um funcionamento interrompido durante o horário da disputa. Confira na reportagem aqui de Roberto Tomás e Hector Nascimento como é que vai funcionar esse sistema em alguns estabelecimentos aqui na região. Tá aqui, pode balançar. A dica é respeitar a política de cada empresa. Durante a Copa do Mundo no Catar, o funcionário pode combinar com o patrão a folga no horário da partida e até mesmo assistir dentro da própria empresa em uma só torcida. O que se recomenda é que tenha uma comunicação clara entre empregador e empregado. Então o que se pode fazer? Pode-se fazer um ajuste de horários. O empregador estabelece um horário especial para que o trabalhador possa participar desse evento e o trabalhador pode, nesse caso, compensar essas horas em um dia posterior de trabalho. Ou até mesmo descontar no banco de horas, caso a empresa tenha banco de horas. Todo mundo vai estar liberado aqui para poder participar? E o que vocês aguardam do Brasil? 3 a 0! Diante da lei trabalhista, não existe base legal para que o funcionário solicite o empregador a liberação comercial nos horários dos jogos. É um dia normal de trabalho. Caso o empregador não estabeleça, não faça opção para estabelecer uma jornada especial de trabalho, o empregado tem que trabalhar. Então, se ele faltar ao trabalho, ele vai sofrer as penalidades decorrentes dessa falta, não só o desconto remuneratório, como outras penalidades também, dependendo do histórico funcional de cada empregado. Tendo em vista que o setor privado e algumas repartições públicas, na maioria, vão optar por parar. Este empresário definiu uma estratégia junto aos colaboradores. Ficou acertado entre os funcionários que os jogos, a partir de 13 horas, nós vamos fechar meio dia e meio e retornar às 13h30. Os jogos que acontecerão às 16 horas, nós vamos fechar às 15h30 e não vamos abrir mais. Porque o movimento, acreditamos que de pós-jogo, ninguém vai vir à loteria. Mesmo não sendo feriado nem ponto facultativo, a boa e velha conversa foi a forma escolhida para atender os dois lados, como agradar o empregador e o empregado. Os termos para assistirem os jogos. Nós iremos parar 30 minutos antes dos jogos e retornarmos às atividades, quando os jogos forem às 13h, a gente retorna às atividades logo após o término da partida. Quando os jogos forem às 16h, nós faremos esse horário corrido para almoço e a gente vai liberar os funcionários 30 minutos antes, para que eles possam assistir ou aqui dentro da nossa empresa ou aqueles que querem optar em assistir em casa ou qualquer outro lugar. Eles também poderão, mas cientes que eles terão que voltar para continuar a exercer a sua atividade. Nos dias de jogos da seleção brasileira, o funcionamento dos bancos nos estados com horário de Brasília vão funcionar de 9h às 11h da manhã e 13h30 às 4h30 da tarde para os jogos previstos ao meio-dia. De 8h30 às 11h30 da manhã para os jogos previstos à 1h da tarde e de 9h da manhã às 2h da tarde para os jogos previstos às 4h da tarde. Nos órgãos municipais, em Governador Valadares, haverá ponto facultativo a partir do meio-dia dos dias 24 e 28 de novembro e 2 de dezembro. As Secretarias de Obra, Assistência Social, o SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Hospital Municipal e UPA, Unidade de Pronto Atendimento, funcionam normalmente. Nas agências do INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, elas estarão fechadas nos dias em que os jogos forem ao meio-dia. O atendimento será até 11h da manhã nos dias de jogos, às 1h da tarde e até 2h da tarde para os jogos, às 4h da tarde. Cata o Exo para nós, Brasil! Cata o Exo, né? Traz o Exo!